E vamos para a nossa aula de ciências. Ciências é o verde escuro, vamos para a página 12. Então, materiais e suas características. Já vimos que os objetos são feitos de diferentes materiais. Você já parou para pensar como é feita a escolha do material com que um objeto será produzido? Imagine que você vai fabricar objetos. Escolha um dos materiais do quadro para produzir cada um deles. Então, vamos lá. A janela. A janela é feita do quê? Ela é feita de papel, madeira, tecido, vidro ou metal. Então, ela é feita de madeira e vidro, né? Então, pode colocar aqui. Vocês irão escrever madeira e vidro. O caderno. O caderno de papel. Então, vocês irão escrever papel. A porta. A porta pode ser feita de madeira, ela pode ser feita de vidro e ela pode ser feita de metal. A roupa. De tecido. E o garfo. O garfo de metal. Aí, vocês vão falar, ah, tia, mas tem garfo de plástico. Mas nós não temos esse material escrito aqui, tá bom? No box, jogo rápido acima, você pensou sobre a forma como usamos o objeto e sobre as características de cada material. Por exemplo, o papel não é um bom material para a fabricação de uma porta. Ele pode rasgar facilmente, principalmente ao ser molhado, certo? O papel é um material que permite a passagem de água. Por isso, é chamado de permeável. Para construir uma porta, precisamos de um material que não permita a passagem da água. Ou seja, impermeável. Se a porta não fosse impermeável, as casas ficariam molhadas por dentro quando chovesse. Além disso, a porta precisa ser feita de um material duro e que não a estrague facilmente. Isto é, resistente. Então, permeável. Ele permite a passagem do líquido, da água. Impermeável. Ele não deixa o líquido passar, tá? E duro e resistente. É um material que não quebra fácil. Então, aqui o menininho está pensando, né? Olha a porta feita de papel. Já pensou, gente? E o metal? Já imaginou uma roupa feita de metal? Ela seria pesada e dura. Nossas roupas costumam ser feitas de tecido, que é mole, macio e mais leve do que o metal. Já pensou vocês indo para a escola com uma roupa assim? Jesus amado! Seria bom por um lado, né? Vocês não iriam se machucar. Agora, imaginem uma faca de tecido. Certamente, ela não cortaria os alimentos. Para isso, precisamos de facas feitas de materiais duros e resistentes. O metal apresenta essas características. As facas devem ser feitas de materiais resistentes, para que cortem alimentos duros. E as janelas? Já reparou que a maioria delas é feita de vidro? O vidro é um material transparente, ou seja, ele permite que vejamos o que há atrás dele. Além disso, o vidro usado nas janelas é duro, resistente e impermeável. Com janelas de vidro, podemos ver a paisagem e estamos protegidos da chuva e do vento. Usa o que aprendeu. Ligue os objetos aos materiais com que são feitos. Então, aqui, feito de madeira, esse carrinho, né? A boneca feita de plástico e o pião de metal. Depois, faça a correspondência entre as matérias-primas e seus materiais. Então, a gente tem a celulose. Então, lembra lá atrás a celulose? A gente faz o papel, o algodão, o tecido e a areia, o vidro. Então, a gente vai colocar aqui A. Então, a gente vai colocar no papel. O vidro, a areia. Então, a gente vai colocar a letrinha C. E o tecido, o algodão. Então, a gente vai colocar a letrinha B. Observe sua sala de aula e escreva o nome de um objeto feito de cada material a seguir. Então, gente, aqui, quem quiser lá puxar na memória a nossa sala de aula, pode fazer com objetos de lá. Quem quiser fazer com objetos de casa, também pode, tá? Então, vocês irão escrever aqui, ó. Um objeto que é feito de plástico, um objeto que é feito de madeira, vidro e metal. Então, por exemplo, a madeira, pode fazer, colocar a porta. O plástico, aí na casa de vocês, o que tem de plástico? Então, vocês irão colocar o vidro. O vidro pode colocar uma janela, uma porta, quem tem, né? E o metal, um garfo, uma faca, tá? Ou pode fazer lá da escola, da nossa sala ou de casa, tá bom? As etapas da produção de um objeto de vidro estão fora de ordem. Enumere essas etapas de 1 a 5 na ordem em que acontece. Então, pra fazer essa atividade, a gente tem que voltar lá atrás pra olhar o texto, tá? Mas vamos lá. A areia é misturada a outras substâncias. Essa mistura é aquecida em um forno. Não começa assim, né? O vidro é moldado em um objeto. Ainda quente também não. A areia é coletada e levada até as fábricas. Então, a gente começa por aqui, ó. Depois, a areia é misturada a outras substâncias. Essa mistura é aquecida em um forno. Aqui vem a dois, ó. Depois de um tempo fora do forno, o vidro fica duro. Depois, a mistura dá origem ao vidro. Então, a gente sabe que a mistura, ela vai dar origem ao vidro. Então, aqui é o 3. Aqui é o 4. Aqui ele é moldado ainda quente. E depois tem que deixar esfriar. E aqui é o 5. Então, vamos ver como ficou? A areia é coletada e levada até as fábricas. A areia é misturada a outras substâncias. Essa mistura é aquecida em um forno. A mistura dá origem ao vidro. Que, quando está bem quente, fica parecendo um líquido. O vidro é moldado em um objeto. Em um objeto ainda quente. Então, quando ele está aqui, ó. Parecendo um líquido. É que ele é moldado no objeto. E depois de um tempo fora do forno, o vidro fica duro. Então, vai ficar 2, 4, 1, 5 e 3, tá? Preencha a cruzadinha com as palavras que completam as frases. Então, um material que não permite a passagem de água é... Ele não permite. É permeável ou impermeável? É impermeável. Que não deixa passar, né? Então, vocês irão colocar aqui, ó. Impermeável. Um material que se pode ver através dele é transparente. Então, vocês irão completar aqui. Trans... Opa! Peraí. Trans... P... Tem... T... 3. O tecido de algodão é gostoso de vestir, pois é macio. Um material que não estraga facilmente é resistente. Então, vocês irão colocar aqui. Re... SIS... TEM... TEM... E vamos ficar por aqui, tá bom? Então, ficou impermeável, transparente, macio e resistente. Beijo! Até a próxima! E caprichem aí, hein?